Que me trocaste por outras Tenho sede, não é de pão nem de vinho Tenho fome de um abraço Tenho sede de um beijinho Tenho fome, tenho sede Não é de pão nem de vinho Tenho fome de um abraço Tenho sede de um beijinho Não tenho medo de ti Nem da tua presunção Eu só digo a tua língua Que corta como um serrão Tenho fome, tenho sede Não é de pão nem de vinho Tenho fome de um abraço Tenho sede de um beijinho Tenho fome, tenho sede Não é de pão nem de vinho Tenho fome de um abraço Tenho sede de um beijinho Tenho fome, tenho sede Não é de pão nem de vinho Tenho fome de um abraço Tenho sede de um beijinho Tenho fome, tenho sede Não é de pão nem de vinho Tenho fome de um abraço Tenho sede de um beijinho Tchau, tchau.